Olá, eu sou João Anderson Fulan, docente do Departamento de Hidrobiologia, aqui da UFSCar, Campos de São Carlos. Eu estou atualmente vinculado como pesquisador ao Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais. A minha área que eu atuo aqui dentro da UFSCar são os indicadores biológicos ou bioindicadores. Bioindicadores é uma denominação muito comum, então a gente consegue observar que existem vários tipos de ecossistemas, por exemplo, terrestres, minhocas são utilizadas como indicadores de qualidade do solo. No ar nós temos os líquings, então a presença de líquings indica uma menor poluição atmosférica. E eu escolhi como tema e objeto de estudo os ecossistemas aquáticos. Dentro dos ecossistemas aquáticos, eu estudo um compartimento específico, que seria o sedimento. O sedimento é o lodo, o fundo dos ecossistemas aquáticos, pode ser tanto de rios, lagos, lagoas. E a gente consegue, a partir da identificação desses macroinvertebrados que vivem no sedimento, fazer uma inferência da qualidade do ecossistema ou a qualidade ambiental. Como que é feita essa avaliação desses macroinvertebrados como ferramenta para avaliação da saúde dos ecossistemas aquáticos? Nós coletamos, a partir de dragas, nós identificamos as famílias de macroinvertebrados que vivem naqueles locais. Dependendo da família, que varia em uma escala, dependendo do índice biótico que é utilizado, o que eu utilizo é o BMWP, varia de 1 até 10, onde 1 são as espécies mais resistentes, como por exemplo os oligoquetas, e 10 são as espécies mais sensíveis a alterações nos ecossistemas. Então, a partir daí, nós conseguimos montar uma base de dados e determinar, a partir de dados relacionados com a pesquisa em situ, qual a qualidade do ecossistema. Então, essa qualidade pode ser desde o ambiente fortemente poluído até ambiente não poluído. Nós fazemos a coleta, geralmente, dependendo do local, não precisamos fazer de barco, nós coletamos localmente, a partir de imagens de satélite, identificamos quais seriam esses locais que poderiam sofrer maior impacto de ação humana, ou seja, lançamento de poluentes diretamente nesses ecossistemas, e a partir disso, nós colocamos em prática o projeto. Geralmente, nós não fazemos só a utilização dos bioindicadores para avaliação da saúde dos ecossistemas. A gente utiliza os métodos físicos e químicos da água, como oxigênio dissolvido na água, pH, condutividade, material de expensão, dentre outros. Então, nós associamos os dados convencionais com os dados biológicos, e a partir daí, nós conseguimos determinar, então, a classificação daquele local. É importante ressaltar também que, no Brasil, nós começamos a trabalhar especialmente com os bioindicadores, a partir da resolução CONAMA 357, de 2005. Ela destaca que os indicadores biológicos podem ser utilizados no estudo da qualidade da água daquele determinado local. Nós temos vários locais que nós utilizamos água de uma maneira bastante diretamente pelo homem, por exemplo, na geração de energia elétrica. Então, em reservatórios, há a necessidade de fazer um monitoramento constante desses locais com o objetivo de determinar a qualidade ao longo do tempo. Então, geralmente, quando a gente trabalha com bioindicadores, a gente não trabalha em um ponto específico. A gente trabalha ao longo de um determinado período de tempo que vai ser em relação ao projeto que for ser realizado. Além de atuar nessa área de bioindicadores, nós também trabalhamos com o mapeamento de bacias hidrográficas, especialmente na região norte do Brasil, onde nós fazemos o mapeamento das bacias hidrográficas com o objetivo, a médio e longo prazo, a identificação de locais com possíveis utilizações de indicadores biológicos. A partir da análise, tanto temporal quanto espacial, das microbacias, a gente consegue também determinar os efeitos da ação humana sobre esses ecossistemas. Então, nós estamos fazendo o mapeamento de todas as bacias da região norte. Nós começamos com a história de Rondônia e nós pretendemos expandir para todas as localidades, porque é uma ferramenta que nós utilizamos geotecnologias e o custo para a utilização dessas geotecnologias é muito baixo. Rondônia e Rondônia Rondônia Rondônia